Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga sua atenção para si. Para o seu corpo. Para o seu corpo. Para este momento. Um momento em que o externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara. Perceba a sua respiração. Isso. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Inspirando. Expirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar. Que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Inspirando. Expirando. Ótimo. Ótimo. Este é o seu momento. Este é o seu momento. O ar. O ar. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. o ar. Levando. O ar. O ar. O ar. O ar. Da partícula do seu organismo. Uma consciência corporal. Cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Perceba. Mais e mais profundamente. Muito bom. Perceba as sensações pelo seu corpo. Sinta seu corpo. Sinta seu corpo como que sendo massageado. Perceba seu corpo relaxando ao toque invisível de uma massagem. Sinta o corpo relaxando. O corpo sendo massageado pelos seus próprios pensamentos. Apenas perceba. Um relaxamento que se espalha gradativamente. Seus pensamentos tornando-se mãos a massagear. Seu corpo sentindo a pressão de uma massagem. Uma massagem agradável e relaxante. Apenas perceba. Sensações que se espalham pelo seu corpo com naturalidade. Com leveza. Uma sensação que faz bem. Que te coloca em contato com o seu corpo. A sensação de uma massagem pelo seu corpo. Apenas perceba. Um relaxamento profundo. Mais e mais profundo. Agradáveis sensações de uma massagem mental. Seu corpo relaxa. Relaxa naturalmente. Permita-se. Muito bom. Muito bom. Este estado de relaxamento e transe. Possibilitará o acesso a inúmeros recursos internos. Recursos. Recursos que foram acumulados ao longo da sua história. Recursos que são seus. Que fazem parte de você. E tudo o que está aí dentro te pertence. E tudo o que te pertence. Você pode ter acesso. Você pode ter acesso. Permita-se. Você irá acessar os bastidores da sua mente. Os pensamentos e ideias são gestados. Onde sentimentos são preparados antes de entrar em cena. E tudo o que está aí dentro. Este estado de profundo transe. Criará o ambiente adequado. Para que possa acessar seu inconsciente. E o que nele está contido. Em seu inconsciente. Uma vasta gama de recursos. Irão fortalecer o seu eu. Fortalecer sua personalidade. Torne-se dono de si. Comandante da sua mente. Comande a sua mente com habilidade. Com lucidez. Com discernimento. A mente está sob o seu comando. Comande. 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 Isso. Muito bom. Perder e encontrar. A sua mente irá lhe preparar diferentes encontros. Encontros com o seu próprio eu. Encontros talvez há muito tempo desejados. Esperados. Programados. Programados. O que você perdeu. O que encontrou. Aprendizagens. Re melhores. Loque. É. Agora. O que você prevale. Amado. É. Que nem sempre se gosta de seguir. A rotina sequestra a visão do óbvio. Se instaura a cegueira seletiva. É tempo de abrir a visão para o seu mundo interno. Encontrar o que foi perdido. Reencontrar o seu centro. Reencontrar a sua essência. Perder e encontrar. Perder o hábito de ignorar a si. Encontrar maneiras de superar dificuldades. Encontre a solução que sempre procurou. Ela está bem aí. Profundo. Profundo. Profundamente. Que bom poder estar consigo mesmo. Que bom presentear-se com este momento. Que bom permitir-se a esse instante. Que bom que encontrou um tempo apenas para si. O momento em que você é o personagem principal. Todas as atenções direcionadas a você. A plateia está aí dentro. Sua consciência. Seus pensamentos. Suas ideias. Sua mente inconsciente. Suas experiências. Suas experiências. Todas aí. Vivências. Aprendizagens. Suas qualidades. Suas virtudes. Uma multidão. Habita seu mundo interno. E todos estarão a serviço de você. Você é o centro. Tudo o que precisa. Será ativado aí dentro. Ativado. E utilizado a seu favor. A seu favor. Deixe-se levar. Para níveis cada vez mais profundos. Um conhecimento de si. E de suas possibilidades. Estão a caminho. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Nesse momento. Você só precisa estar aí dentro. Nesse momento. É como se nada mais existisse. Apenas você. E nesse momento. Você é uma consciência. Uma consciência. Sem corpo. Apenas uma consciência. Viajando pelo universo da sua mente. O universo que representa o seu mundo interno. Você é o centro. O centro desse universo. Sua essência. Sua identidade. Ao seu redor. Orbitam diferentes emoções. Orbitam pensamentos. Ideias. Orbita a sua razão. E tudo o que representa a razão. E como ela se organiza aí dentro. Você é o centro do seu universo. Contudo. É regido por tudo o que constitui esse universo. É regido pelo seu inconsciente. É regido pelas suas emoções. É regido pela sua razão. É regido pelos sentimentos que se manifestam em diferentes momentos. É regido pela dor e pelo prazer. É tempo de uma consciência cada vez mais ampla sobre si mesmo. Você pode conhecer suas emoções pelos rastros que elas deixam. Ou pode conhecê-las antes de dar o primeiro passo. Em que momento você quer conhecer suas emoções. Por vezes, as emoções deixam rastros que mais parecem um vendaval. Uma tempestade. E então o estrago já foi feito. Remediar é uma possibilidade. Com tudo. Remediar sempre é um vício. Uma prisão. É preciso conhecer suas emoções antes dos seus efeitos. É preciso estar nos bastidores de si mesmo. Para estar no controle. Para estar no comando. E determinar como cada emoção irá se manifestar. Como cada emoção irá transitar nos diferentes ambientes. Analisar antes de agir. Pensar antes de agir. Pensar com a mente. E não com a mente do outro. Agir com os seus atos. E não com os atos do outro. É tempo de conhecer suas emoções. Conhecer para comandar. Faça uma jornada para dentro de si. Transite pelos ambientes da sua vida. Transite pelos ambientes do seu trabalho. Seu trabalho atual. Seus trabalhos passados. Transite por ambientes escolares. Transite pelos ambientes da faculdade. Do colegial. Transite por ambientes da sua infância. Pelas escolas que estudou. Transite por diferentes ambientes. Se veja em uma metaposição. Como um observador de si. Um observador da sua infância. Da dinâmica da sua vida. Como se relaciona com as pessoas. Como se relacionou nos diferentes períodos da sua vida. Como era na sua infância. Como era na sua adolescência. Como é neste momento da sua vida. Transite e se observe. Se observe atuando. Observe as emoções envolvidas. Como as emoções se manifestavam. Em cada situação. Em cada ambiente. Como as emoções apareciam. Como elas vinham à tona. Você tinha consciência. Você tinha controle. Ou elas vinham arrebatadoras. Vinham explosivas. Vinham de forma incontrolável. Como suas emoções se manifestavam. Como se sentia quando provocado. Como se sentia quando afrontado. Como se sentia. Quais eram suas reações. Como lidava com as frustrações. Com os não que recebia. Como se sentia. O que costumava dizer. O que costumava ouvir. Como costumava agir. Ou reagir. Deixe-se levar. Cada vez mais profundamente. Uma jornada de autoconhecimento. Uma jornada de autoconhecimento. Das suas emoções. Suas emoções mais profundas. Permita-se. Permita-se. Muito bom. Muito bom. Toda a sua vida pregressa. Está guardada aí dentro. Cada experiência que viveu. Cada aprendizagem que adquiriu. Tudo está armazenado aí dentro. E tudo pode ser acessado. Todo o histórico das suas emoções. É preciso que você acesse. Para se conhecer. Para identificar o lastro das suas emoções. As pegadas que suas emoções deixaram. As marcas impressas em suas relações. Em relacionamentos passados. Em relacionamentos presentes. Deixe-se levar. Para onde costumam ir seus pensamentos. Como suas emoções costumam se manifestar. Este é um momento de observação. Apenas se observação. Apenas se observe. Sem julgamentos. Sem culpas. Sem o peso de ter feito algo errado. Sem o peso do arrependimento. Apenas se observe. Deixe sua mente fluir. Fluir livremente. Um exercício de autoconhecimento das suas emoções. Permita-se. Permita-se. Muito bom. É tempo de aprender com as experiências do passado. É tempo de aprender consigo mesmo. Seu passado serve de referência. Use todo esse estoque de experiências a seu favor. Busque aí dentro momentos marcantes. Busque aí dentro momentos de emoção intensa. Diferentes emoções. Emoções que trouxeram mal-estar. Emoções que trouxeram bem-estar. Diferentes emoções. Momentos de raiva. Diferentes momentos em que sentiu raiva. Raiva de si. Raiva de si. Raiva de alguém. Raiva de uma situação. Como reagiu. Como reagiu. Como pensou. Como essa emoção. Se espalhou pelo seu mundo interno. Como sequestrou sua energia. Como comandou seu corpo. Sua mente. Como a raiva. Como a raiva costuma se manifestar aí dentro. Como lida com ela. Conheça suas emoções. Para dominá-las. Conheça em sua profundidade. Conheça profundamente. Você pode. É claro que pode. Conheça suas emoções. Talvez possa entrar em contato. Com uma experiência de ciúme. Talvez tenha tido ciúme. Em algum momento. Talvez no presente. Talvez no passado. Na adolescência. Na infância. Talvez em casa. Talvez na escola. Talvez na rua. No clube. Na festa. Talvez no trabalho. Talvez um amigo. Uma amiga. Talvez um namorado. Namorada. Diferentes situações. Que podem gerar ciúme. Como ele chegou. Como se manifestou. Como invadiu o seu mundo interno. O que pensou. O que realmente sentiu. O que fez. O que teve vontade de fazer. Deixe. Deixe. Conectando-se. Com situações de ciúme. Diferentes situações. Permita-se. Conheça seus sentimentos. Suas emoções. Identifique. Como as emoções chegam. E permanecem aí dentro. Como invadem seu mundo interno. Consciência profunda. Consciência ampla. Permita-se. Permita-se. Muito bom. Muito bom. Entre em contato. Com momentos de ansiedade. Como a ansiedade. Como a ansiedade. Costuma se manifestar em sua mente. Em seu corpo. Como ela aparece. Em que momentos a ansiedade aparece. Como a ansiedade. Sequestra a sua atenção. Sequestra o seu sono. A sua tranquilidade. Como ela sequestra a sua vida. Acesse suas emoções. Conheça-as em sua intimidade. Ansiedade. Angústia. Medo. Como cada emoção. Transita pelo seu mundo interno. Ocupando pequenos espaços. Grandes espaços. As emoções. São geradas aí dentro. São gestadas em sua própria morada. Gestadas em sua mente. Ódio. Ira. Cólera. Emoções. Emoções se multiplicam. Emoções precisam ser controladas. Emoções são energias sem direcionamento. Você precisa assumir esse lugar. Assumir o comando. Porque você pode. Realmente pode. Realmente pode. Muito bom. Emoções. Emoções. Há um sistema inteligente aí dentro. Um sistema que pode gerir com certa facilidade suas emoções. Uma inteligência. Uma inteligência ampla. Uma inteligência conhecedora da sua intimidade. Conhecedora de como tudo se manifesta aí dentro. De como tudo interage. Uma inteligência emocional. Começa a ser desenhada aí dentro. Uma inteligência emocional. Comandada pela razão. Pela lucidez. Pela capacidade de autoanálise. Sua mente inconsciente irá criar diferentes estratégias. Para um conhecimento cada vez mais profundo. Um conhecimento profundo e amplo das suas emoções. Um conhecimento pautado em experiências. Em estratégias. Um sistema extremamente inteligente será deflagrado. Sua mente inconsciente estará no comando. Seu inconsciente possui os recursos. A prática acontecerá em seu dia a dia. Naturalmente. Você pode. Realmente pode. Sua mente cada vez mais preparada. Sua mente cada vez mais aberta. Um sistema emocional inteligente. Começa a ser construído aí dentro. Um sistema que poderá ser utilizado em diferentes ambientes da sua vida. Que poderá ser utilizado em seu ambiente de trabalho. Na sua relação com os colegas. Na sua relação com os colegas. Com os pares. Na relação com os subordinados. Com os chefes. Um sistema inteligente. Híbrido. Dinâmico. Adaptável. Um sistema inteligente. Completamente integrado com a sua dinâmica diária. Aos ambientes que frequenta. O cargo que ocupa. As pessoas com quem convive. Aos poucos. Você terá um novo olhar sobre as suas próprias emoções. Um novo olhar. Muito mais lúcido. Muito mais inteligente. Este é o primeiro passo. De muitos que virão. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Muito bom. Muito bom. Você está pronto para a realidade. Pronto para viver na prática. O que foi desenvolvido aí dentro. Pronto para extrair de si mesmo o seu melhor. Sua mente está preparada. Você está preparado. Todo o ferramental interno estará à sua disposição. Aceite. Acredite. Saiba que é capaz. Que pode. Tudo estará disponível quando precisar. Todo o ferramental interno disponível. É capaz de fazer o que precisa ser feito. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Hoje. Amanhã. E depois. E depois. Sua mente inconsciente é extremamente poderosa. E irá te auxiliar aí dentro. E aí dentro. Naturalmente. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades. E elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos. Cada um no seu tempo. Profundamente. Muito bom. Tranquilidade. Tranquilidade. Leveza. Bem-estar. Muito bom. Harmonia. Equilíbrio. Naturalmente. E enquanto isso. Aos poucos e no seu tempo. Você pode começar a se trazer de volta. Voltando. Voltando. Gradativamente. Você pode retornar para o real. Retornar tranquilamente. Perceba o seu corpo. Perceba a sua respiração. Isso. Voltando. Se trazendo de volta. Tranquilamente. Despertando. Despertando. Você fez um ótimo trabalho. Por certo. Obterá ótimos resultados. Isso. Muito bom. Despertando. Se trazendo de volta. Voltando à consciência natural. Despertando. Voltando à consciência natural. Despertando. Despertando. Muito bom. Despertando. Despertando. Amém.